Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. As forças federais de segurança vão agir para desbloquear as estradas que estão fechadas por conta da greve dos caminhoneiros. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer no início desta tarde. Vamos acompanhar. De imediato, vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Ainda no pronunciamento, o presidente falou sobre as negociações que vêm sendo realizadas desde o último domingo, quando teve início a paralisação dos caminhoneiros. De lá para cá, já foram 12 reivindicações prioritárias atendidas, como a eliminação da CID sobre o valor do diesel, redução de 10% no preço do diesel nas refinarias, estabilidade do valor por 30 dias, garantia de 30% do transporte de cargas da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento para Caminhoneiros Autônomos, entre outros pontos. De acordo com o presidente, o governo continua aberto ao diálogo, mas as estradas precisam ser liberadas para garantir o abastecimento do país. Logo depois do pronunciamento, o presidente Michel Temer participou da reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. No encontro, ele detalhou a proposta apresentada pelo governo para acabar com a greve dos caminhoneiros. Na verdade, com uma redução de 10%, que a Petrobras acabou fazendo, mas para não prejudicar a Petrobras, com o ressarcimento a ser feito pelo Poder Executivo Federal. Em segundo lugar, nós estamos praticamente eliminando a CIT, há outras tantas reivindicações dos caminhoneiros que foram atendidas. O ministro da Fazenda comentou que todos os estados devem opinar sobre a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Essa decisão será tomada pelo conjunto dos estados e o prazo que nós vamos dar para a decisão é até o final de segunda-feira, segunda-feira, às 17 horas. Especialistas e gestores públicos do Brasil e do exterior estão em Brasília para identificar boas práticas de administração. Além de trocar experiências, eles também vão buscar soluções para problemas comuns nas áreas das políticas públicas. Iniciativas que modernizam a administração pública e ajudam a desenvolver políticas para os cidadãos. Isso é governança. Um exemplo de gestão de recursos é o teto dos gastos, aprovado pelo governo. A medida cria um limite das despesas públicas para não comprometer o orçamento. No Seminário Internacional de Governança, o ministro Eliseu Padilha destacou que ações como essa já dão resultado. Os números obtidos pelo governo falam por si. A taxa básica de juros da economia, a Selic, é hoje de 6,5%, a menor da história, menos da metade do estabelecido pelo Banco Central em 2014. A inflação caiu e, em 12 meses, a alta dos preços ficou em 2,68%. Em 2018, o Brasil colherá a segunda maior safra agrícola. E o governo também se dedicou a melhorar sua capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos. Investiu bilhões de reais no microcrédito, financiou mais de 38 mil casas por mês do programa Minha Casa Minha Vida, zerou a fila do Bolsa Família. O Brasil voltou a crescer e a oferecer esperanças a milhões de brasileiros trabalhadores que acreditam novamente em novas oportunidades. No evento, o ministro da Transparência falou de uma outra iniciativa, o Plano de Integridade, que detalha medidas, recursos e prazos para realizar programas. Esperamos até 30 de novembro desse ano fazer com que todos os 347 órgãos da administração direta, autarque fundacional, entreguem seus planos de integridade. Ali nós já estaremos a análise de riscos que estão submetidos a esses órgãos na área de integridade. Isso já facilita também a avaliação de riscos. Trouxemos a público a real situação das contas públicas, revelamos o tamanho do desafio que tivemos, com um debate claro e franco, e inclusive com uma responsabilidade, um compromisso explícito de trazermos à luz uma contabilidade, uma apuração dos resultados da forma mais fidedigna possível. Há seis meses, a Casa Civil criou o Programa de Avaliação de Políticas Públicas. A ideia é planejar e testar ações antes de colocar em prática. Com isso, a população recebe serviços eficientes sem o desperdício do dinheiro público. A avaliação de política pública, ela permite que a gente possa fazer as melhores escolhas, definir onde que eu posso gastar dinheiro e vai dar o melhor resultado para aquela população que mais precisa. A Bolsa Família, por exemplo, é uma política que passou por uma grande avaliação, sabemos a importância social do excelente resultado que se tem, mas é importante que o dinheiro chegue para aqueles que realmente precisem. E tantas práticas positivas que o Brasil vem adotando são reconhecidas pelo Banco Mundial. O Brasil não sempre tem que buscar soluções fora do país, tem experiências bem sucedidas nos estados e experiências que a gente tem tido o prazer de acompanhar através dos nossos projetos. A gente tem que fazer o funcionário público pensar nesse custo, pensar melhor para poder fazer essa avaliação, mostrar isso para o cidadão, para que o cidadão também pense, olha, eu entendo que o governo está tomando uma decisão, porque essa realmente vai dar um melhor resultado para mim. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.